Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Quatro! Quatro! Três! Dois! Parabéns, Fran, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal Eu sei pra Jó, só sou eu, mas que sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil alcunfalantes Só pode falar com mim Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu, mas que sem você Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, é toda a galerinha do supermercado Mota! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria vocês mais juntinho da Fran, junta bem Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Todo mundo bem juntinho Isso, bem juntinho Fran, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que está recebendo homenagem E elas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato E por aí vai Mas uma coisa, minha amiga, é fato Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Esse tipo de homenagem quem recebe é a amiga E eu queria que vocês ficassem mais juntinho Isso, bem juntinho Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Vou até pedir de você e te falar uma coisinha, minha amiga Receber esse tipo de homenagem do namorado, da mãe, do pai É algo absolutamente natural Receber das pessoas que trabalham com a gente é um privilégio Porque esse tipo de homenagem, um chefe, ele nunca vai receber Mas um líder, sim Parabéns por você ser essa grande líder E por conhecer com tanto louvor o significado da palavra amizade E principalmente, conseguir fazer do seu ambiente de trabalho A extensão da sua casa Esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza Só realmente uma mulher muito amada Especial Diferenciada Tem o privilégio de receber Parabéns de verdade Pode bater palma que ela merece, merece mesmo E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga Com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho E eu queria que vocês ficassem bem juntinho Que se ela desmaiar, ela não cai no chão Pelo mundo bem juntinho Isso Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz Pois hoje realmente é um grande dia Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida E com eles vieram novos sonhos, novas conquistas E também novos projetos de vida Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa Que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe E que podemos contar com você caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada A dedicação A dedicação A dedicação para te dar esse presente, minha amiga Ela foi tão intensa Ela foi Ela foi tão Tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem a toque pessoal dos seus amigos E Eu sei que o mercado tem um monte de funcionários Mas essa galera aí Está representando Toda a equipe do Do Moto Supermercado E a dedicação foi tão intensa Que eu tenho um recadinho para você Oi Fran Dessa vez a gente se superou Fala a verdade E nós imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando assim Esse povo do mercado é maluco E você sabe que nós realmente somos E somos loucos por você E essa foi a forma que a gente encontrou Para te dar um presente Que ficasse para sempre Guardado Gravado E eternizado No seu coração E na memória de todos Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam Essa mulher que aprendemos a amar Respeitar E a admirar Essa foi a forma que encontramos Não para você se sentir A mulher mais envergonhada de Guarulhos Muito pelo contrário Queremos sim Que você Sinta-se a amiga mais amada do universo Essa Foi a forma que encontramos Para te desejar Feliz aniversário Amamos você Pode bater palma Que merece mesmo Pessoal Eu queria vocês mais juntinho Bem juntinho Bem juntinho Olha Fran Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueira Então eu vou contar Um dos meus contatos telefônicos Foi Foi Aline Em nome da galera Então Chega mais Aline Vem cá Vamos para Aline Aline Aquele rapaz Que está com você É o que seu? É o seu segurança? Então vem cá parceira Chega mais aqui Uma salva de palma Fica do ladinho do seu amor Tem que chamar O cara achou que ia passar batida Se ia ficar aqui Ele ia ficar lá Já que está no meio Vamos se enturmar Minha amiga Olha para esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Eu só quero dizer que Eu sou grata pela sua vida Porque Você sabe que a gente Passou muitos momentos Choramos Rimos juntos E Graças a Deus Que muita coisa Já passou na nossa vida E a nossa amizade E a nossa amizade prevaleceu sempre Sempre Eu do seu lado Você do meu lado E eu sou muito grata a Deus Pela sua vida Sempre Pode bater palma aí Pessoal Noivo Representa aí também Fran Eu sou tímido Para falar Não tem uma voz bonita Que o meu amigo aqui tem Há pouco tempo Que eu te conheço Eu sei que você é uma pessoa Maravilhosa Eu te desejo Tudo de bom Em nome de toda a galera E eu só quero Sua felicidade Beijão para você Vem garoto Vai lá dar um braço Nela Pode bater palma aí Que merece Eu queria vocês mais juntinhos Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário Pra nossa homenageada Pelo menos mais uma pessoa Vem cá amiga Confia em mim Confia em mim Vem cá Vem cá Vem cá Todo mundo bem juntinho Vem amiga Vem cá Vem cá Eu não ia falar Mas Só entre nós aqui Capricha Porque amanhã Esse vídeo vai estar no Youtube E no Face Coração O que falar de você né É Hoje é seu dia O aniversário né É seu Mas o presente é nosso De ter uma pessoa como você Todos os dias Compartilhando momentos bons Momentos ruins Eu melhor que ninguém Posso falar isso Cada um fala por si Mas a gente sabe Da cumplicidade que você tem Com cada um que está aqui Os que não estão também Cada um tem seus motivos A gente não está aqui Para privilegiar ninguém Mas sim Para homenagear você Então Que esse dia Se reflita na sua vida Por muitos e muitos anos Que nós possamos Continuar com esse vínculo Amigável mesmo Que os amigos Podem ser poucos Mas que sejam verdadeiros Feliz aniversário Te falar Aí quando vai assistir o vídeo A pessoa fala assim Por que que eu não fui falar Então aproveita minha amiga Mas eu vou te inspirar Para falar Quer ver? Uma salva de palmas pessoal Oi Fran O que falar de você Dois anos e meio De moda Você é uma pessoa incrível Que eu conheci Uma vencedora E tudo o que você fez Até hoje Na sua vida profissional Na sua vida particular Da sua vida Você é uma pessoa Vencedora E que hoje Não seja só um ano de vida Mas muitos daqueles Que ainda virão E que a gente Sempre possa ter Você e você Fechamento aqui Porque o fechamento Marcou Hoje eu falei Para Cidinho Uma aula Para ela Jamais eu vou esquecer Tudo o que a gente faz aqui E você faz parte De tudo isso Pode ser que eu Não o represente tanto Mas eu gosto muito De você Fran Você está aqui Sempre vai estar Tá bom? Sudo de bom Que Deus abriçoe a sua vida Lindo Muito bom Eu queria vocês mais Juntinho de novo Ô Ronaldo Vem O Ronaldo quer falar Quer falar Ronaldo? Vem cá Ronaldo Ele está O Ronaldo está escondido O Ronaldo 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 Vem cá minha amiga Confia em mim Palmas para a Flam pessoal Eu queria que você agradecesse Esse presente Dessa família linda Que você construiu Jesus Jesus Existe em você O que você fez Não tem nem palavras Jamais esperava isso daqui De vocês Realmente me surpreendeu muito Nunca esperei tudo isso daqui Eu só tenho a agradecer 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 Vocês fizeram Da data do meu aniversário Eu gostar Uma coisa que vocês sabem Eu não gosto Mas hoje Esse ano Foi muito especial Procurei levar No melhor jeito possível E eu só tenho a agradecer A todos vocês De coração mesmo Eu não tenho nem Como retribuir Tudo isso Que vocês fizeram por mim Eu sou muito grata Grata mesmo De coração Obrigada Eu queria que você estivesse bem No meio da galera Pode bater palma Que ela merece Merece mesmo Pessoal Como diz a canção Minha amiga Você é uma raridade E eu vou te dar Uma dica Pessoal Que eu ouvi De um De um cliente Que se transformou Em um amigo Celebre Sempre o seu aniversário Sempre Nunca deixe De cantar parabéns Porque Melhor acender Uma vela Pra vida Do que uma vela Pra morte Celebre sempre Não importa Com quantas pessoas Estejam do seu lado Pra bater palmas Pra você Seja uma Mas que ela seja Fiel a você Como seus amigos São fiéis A sua amizade Amigos que gostam De você Não por aquilo Que você pode oferecer Mas pela pessoa E pelo ser humano Que você é Porque É como eu disse Pra você Receber esse tipo De homenagem De familiares É algo Absolutamente natural Receber esse tipo De homenagem De amigos É um privilégio Porque Deus Deus escolhe A família Pra gente Os amigos São a família Que nós Que nós Temos o privilégio De escolher Maravilha De verdade Pode bater palma Que ela merece Merece E quem souber Solta a voz E canta Mas canta bem alto Pela nossa homenageada Parabéns pra você Parabéns pra você Essa marca que lhe dá Muita felicidade Muitos anos que lhe dá Parabéns pra você Muitos anos que lhe dá Batendo palmas bem forte Aí galera Hoje vai ser E nesse momento Um por um de vocês Cumprimentando a banda É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos De você Meus felicidades Amor no coração Que a sua vida Seja sempre No fim de emoção Bate, bate, sal Que é a hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia é muito feliz Parabéns, parabéns Eu te não falei Que a gente perde o píris É píris, é píris, é píris, é píris, é píris É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tí, píris, píris É hora, tí, píris, 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 píris Amor no coração Porque tá triste e magia Música Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Um abraço de família nossa homenageada! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Tchau!